O que tem pra hoje? Ah, gravar! Opa, noja! Fala, jogada! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Então, pra essa semana, Amanda irá dublar Youtubers no clima natalino. Jingle bell, jingle bell, jingle hallway Eu tô achando meio feio isso daqui, velho, essas árvores cabem meio feio, achei. O chão também, parece que tá sujo, mas tá. Ó uma musiquinha, outra musiquinha. Acendeu a árvore, olha que linda! O que eles tão fazendo? Eu não tô entendendo. Meu Deus, a criança tá embaixo da árvore, que que é isso? Controle de iluminação, liga. Eu não sei, galera, isso aqui é muito difícil. Vou levar esse presente comigo, falou! Falou, Emil! Aí, moça! Nossa! Nossa, moça, você tá bem? Calma. Eita, galera, eu tô levando ela pra casa! Galera, todo mundo tá dormindo natal, ó que natal animado. Eu não vou pagar tudo isso pelo ingresso família, mas, gente, o ingresso família tá barato, poxa. O ruim de ter poucos brinquedos é que quando um quebra, a gente já se ferra que a gente perde todo o dinheiro. Roubo foi cometido. Acho que isso é meio que sinal pra começar a botar um segurança. Até porque depois, começam os vândalos, né? Que são assim, o demônio do Planet's Coisas são os demônios. Os demônios. What? What the fuck? Tchau, tchau, tchau.